Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Havari, eu sou terapeuta de saúde dos cílios. Tenho várias especializações, entre elas, tricologia Lash e Lash Lifting. E é sobre esse tema que eu vou conversar com vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho das diversas formas de ganho que você pode colocar no seu estúdio através do Lash Lifting. Então vamos lá? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a Sobele, que é uma grande parceira pelo convite. E eu queria contar rapidamente para vocês como o Lash Lifting entrou na minha vida, né? Como eu descobri as diversas formas de rendabilidade através do Lash Lifting. Eu percebi que havia uma carência de um público muito grande, não só o público exatamente de cílios, que buscava um diferencial e que tinha algumas dificuldades que os impediam de usar as extensões de cílios. E aí veio a grande sacada de oferecer, de ofertar o Lash Lifting como uma alternativa. Então, desde pessoas que têm alergia a senoacrilato, então você quer oferecer a extensão de cílios e ela realmente tem essa sensibilidade. Pessoas de terceira idade, adolescentes, esportistas, muitos delas, dessas esportistas, comentam que Ah, eu transpiro demais, eu passo muita toalha no rosto, então a extensão de cílios não é para mim. E foi percebendo essa carência de um público que eu não queria deixar de atender no meu estúdio, é que eu vim colocar o Lash Lifting como um parceiro, porque ele acaba fazendo um casamento junto com o universo da extensão de cílios. Mas eu vou dizer mais, não é só para quem trabalha com extensão de cílios, é isso mesmo. Você vai perceber na nossa conversa que qualquer pessoa do segmento da beleza, da área da beleza, pode ter o Lash Lifting ou o Brow Lomination como seu parceiro. E olha que legal, uma caixinha desta aqui, uma pequena maletinha de mão, você pode atender no seu estúdio ou em qualquer lugar, porque ele dispensa a maca e dispensa o ar-condicionado. Então, eu vou falar agora um pouquinho para vocês desse segmento e da variedade de clientes, de público que você pode ter através do Lash Lifting. Ok, então você tem uma cliente que diz que tem sensibilidade ao cianocrilato. O que é o cianocrilato? É o componente que tem na formulação do adesivo, a cola das extensões de cílios. Então, para a pessoa que tem essa sensibilidade, nós podemos oferecer o Lash Lifting. Ele tem tiblicolato de amônia e normalmente esse componente também, a amônia, ela também está, por exemplo, na coloração. Então, tem pessoas que têm alergia a várias coisas, mas elas podem, por exemplo, fazer a coloração dos cabelos. Ela tem menos probabilidade de causar irritação, algum tipo de sensibilidade. Lógico que nós vamos, antes de conversar com a cliente, conhecer as carências dela, as necessidades dela, a sensibilidade dela. Você tem que fazer uma ficha de anamnese, conhecer direitinho a sua cliente antes de oferecer algum procedimento. Tudo isso eu ensino com mais detalhe, mais riqueza de informações no meu curso, mas a gente vai falar disso depois. Então, vamos lá. Uma cliente que tem essa sensibilidade ao cianocrilato, você pode oferecer o Lash Lifting para ela. Você não vai perder uma cliente que quer fazer as extensões de cílios, mas tem essa sensibilidade de deixar com que ela vá embora. Você vai falar, não, eu tenho uma opção para você. Eu vou oferecer um procedimento que vai alinhar os teus cílios, levantar os teus cílios, vai dar mais curvatura, vai hidratar os teus cílios e ainda receber uma pigmentação. Então, vai ficar com efeito de rímel, com Curvex, mas é natural, sem o adesivo das extensões de cílios e ainda não precisa fazer manutenção. Olha que legal. Com certeza ela vai ficar com você e vai confiar em você fazer esse procedimento e ainda te indicar para outras pessoas. Um outro público que você pode atender. Por exemplo, você é manicure ou no seu estúdio você tem uma manicure. Você pode oferecer o Lifting para a sua cliente. Essa cliente que está fazendo as unhas, enquanto ela está recebendo esse procedimento das unhas, ela está com o rosto disponível. Então, fazer a técnica do Lifting, porque ele tem pausas de descanso e de troca de produtos, é uma possibilidade de você otimizar o seu tempo, atender a sua cliente com dois procedimentos ao mesmo tempo e aumentar os seus lucros. Então, se você, por exemplo, não trabalha com extensões de cílios, mas já quer iniciar com o Lash Lifting ou trazer o Lash Lifting para o seu estúdio de unhas ou de depilação ou está iniciando no mercado da extensão de cílios, ele vai casar para qualquer área, como eu já falei para vocês. Então, na questão da unha é muito tranquilo, porque, como eu já falei também, não precisa de maca e você também não precisa de ar-condicionado. Aquela almofadinha de descanso do pescoço é maravilhosa. Ela vai resolver o problema para a cliente encostar e ficar relaxada com o produto nos cílios, enquanto você continua fazendo uma outra técnica que você tem a oferecer no seu estúdio de beleza. Pessoas de terceira idade, quais são as reclamações ou as dificuldades dessas clientes? Não tem, às vezes, disposição para ficar muito tempo deitada numa maca para receber as extensões de cílios. Eu escuto muito isso, não só no meu estúdio, mas de diversas alunas e clientes que comentam sobre isso. Ah, eu não tenho disposição, minhas costas doem, eu não tenho paciência de ficar tanto tempo deitada para esperar o procedimento das extensões de cílios. Algumas, elas são muito vaidosas, mas a questão dos cílios, ele vai perdendo o pigmento. Tanto pessoas albinas também, que podem receber o lifting, enquanto pessoas que já vão perdendo a pigmentação das sobrancelhas ou dos cílios, o lifting vai cair bem para elas. Porque se elas não tem essa disposição de ficar tanto tempo, o procedimento do lifting é em torno de uma hora, uma hora e meia, no máximo. Uma hora e quinze, assim, é perfeito para você fazer todo o procedimento, incluindo a parte da pigmentação. Então, elas ficam muito felizes, porque elas usam óculos, muitas delas já usam os óculos de grau, e elas são vaidosas, mas não conseguem fazer a extensão de cílios. Então, cai bem também o lifting para você dar essa opção para ela. Porque ela vai voltar a cada 45 dias, 2 meses, para fazer essa técnica. Ainda assim, existe uma outra possibilidade de você ter ganho com pessoas que têm essa falta de pigmento nos cílios ou que transpiram demais, que eu vou falar daqui a pouquinho com vocês, tá bom? Pessoas que transpiram demais, que praticam esportes, que suam demais ou que usam demaquilante em excesso, né? Porque fazem muita maquiagem. Esse público, eles vão o tempo todo estar passando um produto para tirar essa oleosidade, pele oleosa, ou para enxugar o suor, ou para retirar, remover a maquiagem dos olhos. E elas não se dão com a extensão de cílios, ou utilizam algodão, ou toalha que grudam nas extensões, que não é indicado. Então, é um público que você pode direcionar, falar com pessoas na academia, fazer alguma parceria com uma academia de esportes, né? Você pode achar esse público em alguns segmentos e divulgar essa técnica, ser bem explicativa, mostrar as facilidades que o lifting oferece para ela e trazer esse público para você. As maquiadoras gostam muito do lifting, porque elas aprendem a técnica e utilizam para atender nos seus estúdios. Então, se você é maquiadora, ou trabalha com maquiagem, ou tem alguém que trabalhe com maquiagem no seu estúdio, ou se você tem clientes que gostam muito de maquiagem, por exemplo, eu tenho algumas que são influencers, e elas fazem muito daqueles vídeos que tem que ficar colocando fantasias, se maquiando. Nesse caso, elas não se adaptaram às extensões de cílios, mas o lifting facilitou a vida delas, porque os cílios ficam bem alinhados, bem direcionados, bem curvados, então fica fácil passar o rímel, fica fácil colocar até os cílios postiços, que elas utilizam de várias cores, enfim, e mantém os cílios bonitos, e fica com aquele olhar, com aquele visual, com um olhar mais aberto, mais bonito, mais pigmentado, chama a atenção natural dos olhos do lifting. Então, ele é um facilitador, porque muitas pessoas quando passam o rímel, elas sentem a dificuldade, às vezes, de ter cílios muito rebaixados, de alinhar, né, os cílios são muito curvados, são cílios rebeldes mesmo, elas têm dificuldade de deixar ele pra cima, com o lifting o cílio já fica nesse formato, então o rímel desliza, e dá a impressão, inclusive, que ela tá assim com fio a fio clássico, fica super bonito, então você pode também atrair esse público pra você. E aí Depiladora é um outro público que é uma outra profissional, desculpa, é uma outra profissão que pode também ter o lash lifting no estúdio, ou se você trabalha com a sessão de cílios e tem uma depiladora também no seu espaço, você pode oferecer ou fazer uma parceria com elas, por quê? Como eu falei, ele é fácil de você se locomover e atender, e a cliente que já está na maca recebendo a depilação pode estar com o produto nos olhos, enquanto você faz toda a depilação, então, ele é, como eu disse, é um facilitador, você pode, por exemplo, primeiro fazer, lógico, a parte toda das costas, toda a parte de trás da cliente, quando ela estiver de frente pra você, você pode daí colocar o lifting nos cílios dela, começar o lifting nos cílios dela e ir finalizando o seu trabalho, se você tem uma outra maca e tem uma outra cliente pra atender, você pode atendê-la com o lifting e fazer a depilação. Então, o lifting, ele abrange um público muito grande, ele é um duplicador de clientes, né, você vai atrair clientes que gostam de fazer maquiagem, clientes que gostam de fazer as unhas, pessoas que gostam de fazer as extensões de cílios, e eu vou contar pra você como ele funciona e como eu utilizo ele no meu estúdio e também para profissionais da área da beleza no geral. Então, eu vou mostrar pra vocês mais uma forma de você atrair a cliente com o last lifting. Você, então, que é profissional também da área da estética facial, já falei depiladora, manicure, cabeleireira, qualquer pessoa da área da beleza pode atender com o lifting e eu trabalho com estética facial e eu consigo casar o tempo de atendimento com o lifting e a limpeza de pele da minha cliente ou qualquer outra técnica que eu faça. Sabendo como começar, né, eu sempre preparo a pele, coloco o molde, faço o lifting e aí eu finalizo toda a sequência no tratamento facial enquanto o produto está agindo nos cílios. Quando eu termino, eu já termino tudo de uma vez. Então, eu tive um ganho duplicado dentro do mesmo tempo com a mesma cliente. Agora, você que trabalha com a extensão de cílios, que já está aí trabalhando, atuando no mercado da extensão de cílios, muitas pessoas falam assim, ah, eu fiz o curso de lifting ou eu tenho vontade, mas eu não sei se dá pra trabalhar e eu gosto de fazer extensão de cílios. Então, vou contar um segredo pra você. Eu tenho hoje, assim, o grande público que eu atendo, 90% das minhas clientes fazem o lifting antes das extensões ou na troca, durante a manutenção, né? Quando eu vou fazendo as manutenções, quando eu vou fazer a remoção pra fazer uma nova extensão, elas já estão educadas pra isso. Elas me pedem, eu quero o lifting. Por que ele facilita a tua vida? Porque quando você consegue alinhar, ele dá esse efeito de alinhamento dos cílios, ele deixa os cílios bem alinhados e direcionados, ele facilita e otimiza muito o nosso tempo. Nós sabemos que somos já extensionistas, né? Que uma das grandes dificuldades é na hora de isolar o fio, né? Pegar um único fio, quando a cliente tem os cílios rebeldes ou dizem aqueles inferiores, ficam entrando, né? No meio ali do fiozinho, você quer isolar com a pinça e ele volta, ele cola, né? Daí dá aquele stick no fio que acaba atrapalhando no resultado e a gente realmente perde muito tempo fazendo esse isolamento quando pega uma cliente com cílios difíceis. Então, eu sempre ofereço o lifting primeiro, eu converso com a cliente, eu explico pra ela que além de ter mais durabilidade e realmente tem a extensão dos cílios dela, o resultado estético é muito bonito. Porque se ela tem um fio muito rebaixado e eu vou entrar com uma curvatura, né? D, por exemplo, num fio muito rebaixado, de lado ele vai ficar assim, né? Não dá pra você colar ele todo, não dá pra passar o adesivo no fio todo. Então, eu explico que com o lifting eu já vou definir a curvatura e quando eu acoplo, ele fica perfeito. O encaixe é perfeito. Além de facilitar na questão do isolamento. Você abriu com a pinça ali, estão todos tão bem alinhados que otimiza muito o nosso tempo de trabalho. O melhor, eu não faço nunca o lifting e a extensão de cílios no mesmo dia. Primeiro, por questão de lógica, né? Eu preparei os cílios dela e eu fiz um tratamento, procedimento que tem uma química porque ele tem o tioglicolato de amônia e porque eu hidratei bastante os fios dela. Então, não tem lógica eu retirar tudo isso, alterar de novo o pH do fio da cliente pra que ela possa receber o adesivo e a extensão. Neste caso, eu dou o prazo de uma semana, mas eu faço um combo. Eu dou um descontinho pra ela, ela já deixa os dois pagos e no período de cinco dias a uma semana ela retorna pra fazer a extensão de cílios. E aí entra o marketing. Como você pode fazer, passar rímel nos cílios após o lifting, né? 24 horas depois, ela tá liberada pra usar rímel. Eu peço que ela passe o rímel, me marque no Instagram. E com isso, ela vai fazer o marketing do meu trabalho de lifting, vai me atrair novas clientes interessadas e depois ainda ela vai voltar pra fazer a extensão de cílios. Então, é muito legal. E se você, por exemplo, tá iniciando no mercado do embelezamento do olhar e tá entrando com o lifting, por exemplo, qual é a parte interessante? Ela vai gostar, ela vai conhecer os cílios dela, ela vai ver o resultado dos cílios dela, né? E com o tempo, ela vai voltar pra você e falar assim, ah, eu quero um pouco mais de volume, ou eu queria um pouquinho mais alongado, você não faz extensão de cílios? Ela vai querer ficar com você. Então, você já vai fazer uma graninha ali pra ganhar dinheiro e investir num bom curso, né? De extensão de cílios, entender bastante da saúde ocular, saber toda a tricologia dos cílios, dos fios, que é muito importante você conhecer. E a partir disso, você já vai falar pra sua cliente, calma que eu já tô, logo eu já vou estar atendendo também com a extensão de cílios. E daí você vai com o clássico, depois com o volume russo, mas vai garantir que a sua cliente permaneça com você, porque ela vai confiar em você. Ok? Como você pode duplicar os seus ganhos? Com o mesmo kit, você pode fazer. Ele tem uma rentabilidade muito grande, assim, para atendimento, para a quantidade de procedimentos que você pode fazer, mas o mesmo kit permite que você faça o lifting das sobrancelhas, o brow illumination, e o lash lifting. E eu já vou contar um segredinho pra vocês. No final dessa apresentação, vocês vão ter de lambuja, uma aula bônus de brow illumination, que eu gravei com esse kit, para que vocês possam conhecer e já executar essa técnica. Bom, lembra que eu falei pra vocês que aquela cliente que já tem, tá numa idade um pouquinho mais avançada, que ela já vai ficar com o cabelo descolorido, ela vai perdendo esse pigmento das sobrancelhas ou dos cílios, ou aquela cliente também que transpira demais, sua demais, malha demais, e ela fez o lifting com você, ela pode retornar a cada 15 dias, porque assim, o resultado do lifting, ela não vai perder. Mas o pigmento pode ser que ele saia mais cedo, né? Então você pode oferecer pra ela somente a técnica da pigmentação dos fios dela, das sobrancelhas ou dos cílios, e com os finalizadores que irão hidratar os cílios dela, você pode cobrar uma taxinha de 50 reais, demora no máximo 20 minutos, então você consegue atender até três clientes em uma hora. Uma forma maravilhosa do lifting de ganho. Você pode atender até três clientes em duas horas. Eu já atendi quatro clientes em duas horas, porque como eu expliquei, não precisa de marca, você pode, tendo de repente aquela almofadinha de pescoço numa poltrona, em qualquer lugar você pode fazer esse atendimento. Já atendi avó, mãe e neta, todas ao mesmo tempo, e assim, todas ficaram felizes, não interferiu no horário, no meu horário, na minha agenda de atendimento, e caso você não tenha essas três clientes para você atender ao mesmo tempo, ou duas clientes ao mesmo tempo, você pode, se você trabalha com alguma outra técnica, por exemplo, executar a outra técnica na outra cliente, enquanto a sua fica no descanso, na pausa do lifting, que ele tem esses tempinhos de, varia de 10 a 20 minutos, entre trocar um e outro, então você tem esse descanso. Caso você não tenha ainda uma outra cliente para atender, você pode fazer o seu marketing, divulgar, ser informativa, mostrar o passo a passo, tirar uma foto, cuidar da agenda das suas clientes, enfim, você pode aproveitar essa pausa e otimizar o seu trabalho. Ok, eu comprei meu kit, eu estou começando, mas ele ainda não tem clientes, como que eu faço? Junte as suas amigas ou aproveite uma festa onde estão os amigos, familiares, aquela prima que fala com todo mundo, que é mais comunicativa, né, e leve o kitzinho, ele pode levar uma bolsinha de mão, você pode separar, tirar da caixinha, levar, oferecer essa técnica, presentear alguém ao investimento da tua parte e sempre funciona, porque a pessoa vai mostrar o resultado ali para todo mundo, vai gostar, vai amar com certeza, você falou, pode usar rímel depois e assim você começa, vai tirar foto e você vai fazer o seu marketing. Então aproveite esse momento, às vezes de uma reunião, marque mesmo, traga algumas amigas e faça uma demonstração, eu tenho certeza que quem estiver perto e ver o resultado vai querer também. Então vamos falar agora dos lucros? Pois é, custo-benefício, né, este kit ou qualquer um dos kits que você encontra na Sobele, eu trabalho agora com esse kit, eu já venho um tempo trabalhando com ele, a rentabilidade dele de atendimento é de 50 a 60 procedimentos. Então olha que legal, né, se você cobrar, por exemplo, 100 reais num procedimento desse, você já pode calcular os seus lucros aí, né, no geral, de 5 mil reais se for 50 procedimentos. Tem algumas dicas, inclusive eu disponibilizo no meu curso ou na minha plataforma online, né, do meu curso toda a lista de material, mas os gastos são irrisórios, porque o que você vai precisar é muito pouco. Normalmente, é legal você ter um insufilme desse aqui, né, pra nós ocluirmos os olhos, sabonetinho e pincel pra limpar, fazer higiene, micro brush, cotonete e o pigmento que você vai utilizar. Então são poucas coisas pra quantidade de atendimento que você pode oferecer, tanto dos cílios quanto das sobrancelhas. Então super vale a pena. A minha indicação, a minha sugestão é que vocês trabalhem com produtos que tenham registro da Anvisa, que vocês tenham a garantia e o respaldo da empresa, tá bom? Então, essa é a parte mais importante, eu acho que vocês tem que ter noção do valor e da qualidade do produto que vocês estão trabalhando, principalmente resultado final. Existem alguns produtos no mercado com custo bem mais embaixo, mas eu já vou adiantar para vocês. a maioria dos casos que eu recebi de cílios danificados, extremamente danificados, foram com esses produtos que não estavam realmente liberados pela Anvisa e que tinham alto teor de tioglicolato. Então fica aí meu alerta, minha dica para você. O custo desse kit não é alto perto da rentabilidade dele e perto da variedade de atendimentos que você pode fazer. Bom, a parte principal seja informativa, use e abuse das mídias digitais. Hoje nós temos várias ferramentas do mundo digital para mostrarmos o nosso trabalho, sendo a nossa vitrine gratuita. Então mostre os resultados que você tem, estude bastante sobre tricologia, tenha conhecimento com profundidade daquilo que você trabalha, garanta o seu conhecimento e que o seu público, os seus seguidores e os seus próximos clientes realmente confiem em você e estejam seguros de vir até você. E para isso você não vai falar mal da técnica do outro, mas vai mostrar que você tem conhecimento, que você trabalha com bons produtos e que você investiu nisso para oferecer o melhor para o seu público. Então trabalhar com bons produtos, ter toda essa segurança, todo esse conhecimento é muito importante. Converse, mostre o que você tem a oferecer, principalmente para esse variante de público que eu falei para vocês, adolescente, terceira idade, esportistas, maquiadores ou quem gosta de maquiagem. Tem público muito grande esperando vocês, eu vou dizer mais. O público masculino gosta muito do lifting e do brow illumination, tá? Então de bônus nessa aula que eu vou deixar para vocês, eu estou fazendo num homem para que vocês possam perceber o quanto fica bonito. E muitos homens hoje, eles são metrosexuais, eles gostam de se cuidar. Nós vamos tomar cuidado com o tom, com o pigmento que nós trabalhamos com castanho natural e evitar curvaturas. Mas às vezes eles têm cílios retos ou castanho claro, acobreado que não aparece. então você já levanta o olhar, eles são vaidosos, eles gostam desse resultado. Usem e abusem da mídia digital de vocês, tá bom? Bom, resumindo, vocês estarão oferecendo para a cliente de vocês uma solução tanto para quem não vai trabalhar com a extensão de cílios quanto para quem tem cílios aí rebaixados, nunca viu o resultado natural dos cílios com tanta beleza, com tanta suavidade, tanta naturalidade e que vai ficar pretinho, se ela não quiser usar rímel, se ela não quiser fazer nada, ela já está com os cílios ali alinhadinho, bonito, abrir o olhar dela. O lifting é o levantar, então ele vai levantar, abrir o olhar dela. Com todo esse facilitador oferecendo bons produtos, não deixe com que a cliente defina o seu valor, o seu preço. Lembre-se sempre disso, quem vem por preço, por preço vai embora e quem vem por valor fica. Valorize o seu trabalho, aquilo que você aprendeu, que você estudou e os produtos que você tem para oferecer. Mostre para elas que vocês trabalham com coisas de qualidade, você tem qualidade e valor para oferecer para a sua cliente. Sucesso para vocês, eu desejo que vocês possam aí prosperar, agora está chegando uma época maravilhosa, fim de ano, trazer novas clientes, busquem esse público para vocês, tragam esse público para vocês e a Sobel é uma grande parceira, eles têm uma variedade de produtos, qualquer dúvida que vocês tiverem vocês podem me chamar, o curso vai estar agora a seguir aí uma demonstração, na verdade, não é um curso, uma demonstração do Brawlamination para vocês e também vocês vão ficar com as minhas mídias digitais disponíveis para vocês, onde eu tenho vários cursos, dentre eles eu dou presencial, mas eu também tenho uma plataforma online oferecendo o meu curso de Lash Lift em Brawlamination com aula bônus de Lash Botox com dois certificados e selo internacional. Muito obrigada, um beijo e sucesso para vocês! Hoje eu vou trabalhar com esse kit da Master que é o mesmo que dá para fazer Lash Lifting e nós vamos fazer Brawlamination nas sobrancelhas do Edge, como eu já expliquei para vocês, tanto homens quanto mulheres podem receber esse procedimento. Então vocês vão perceber porque são sobrancelhas bem espessas e dá para a gente deixar tanto no formato do Brawlamination e também pode deixar no formato natural. Já passei o mesmo champuzinho que eu utilizo para limpar os cílios, eu estou utilizando aqui nas sobrancelhas, nós vamos tirar o excesso, depois lavar com água natural e aí nós vamos começar o procedimento. Bom, a gente vai começar aqui com a cola, que é a cola hidrossolúvel, e nós vamos passar para dar o alinhamento dos fios e aí a gente vai puxar com o pentinho, tá? Ela tem que ficar bem alinhada, bem puxadinho para cima para dar o resultado que nós precisamos, porque senão ele volta e aí não vai dar o resultado que a gente está buscando. Vou fazer isso em toda a sobrancelha, depois vou mostrar para vocês ela todinha alinhada. Todo fiozinho que nasce alinhado no sentido contrário, a gente tem que puxar, tá vendo? Alinhar para cima, por isso que nós fazemos com a cola. depois que ele estiver bem alinhado, aí nós vamos aplicar o produto, mas tem que ter paciência para fazer isso, mas o resultado fica super bonito. Bom, vou começar com o passo 1. Primeira coisa, primeira dica que eu vou dar, coloque o produto aqui na luva para que você não desperdice e nem tenha contato com o pelo do cliente, com a pele da cliente com o bico por questão de segurança e higiene, ok? Então, utilizou, coloquei aqui, eu vou pegar uma quantidade e eu vou depositar, você não pode ficar passando com força porque como a cola é hidrossolúvel, qualquer tipo de umidade faz com que ela se solte e assim nós vamos passar em todo o pelo e evitar contato com a pele. eu vou fazer a mesma coisa do outro lado depois eu vou aplicar o insufilme e eu vou mostrar para vocês também e vou explicar o tempo que eu vou deixar e por que eu vou deixar esse tempo. Então, qualquer excesso que tiver extra nós limpamos, tá? Para evitar contato com a pele. Eu vou deixar 15 minutos, ele tem fios espessos. Neste caso, nós deixamos 15 minutos, dependendo 10 minutos. Aí, eu vou envolver com isso o filme e vai deixar descansando. Já liguei o temporizador assim que eu finalizei a aplicação. E na hora de remover, eu vou remover do mesmo lado que eu dei início à aplicação do produto. Então, já encerrou o tempo, nós tiramos para cima assim, não de lado para não desalinhar os fios. Aí, nós vamos remover o produto, o excesso todinho com cotonete para depois passar o segundo passo. Então, eu vou fazer toda essa remoção e depois aplicar o segundo passo. Nós já limpamos. Esse brilho que vocês estão vendo é da cola, que fica ainda segurando o produto. Passo 2, eu aplico na luva e aí, eu vou começar novamente a depositar nos fios das sobrancelhas e vou deixar 10 minutos. já deu tempo. Novamente, remover para cima. Nós vamos novamente remover todo o excesso e depois eu vou limpar com água e aplicar o passo 3, que é essa vitamina, que é esse complexo vitamínico também do kit da Master. Eu já lavei, tirei todo o excesso com água, somente a água, não tem necessidade de passar sabão, nada disso, só para tirar o excesso de cola, né, que fica na pele ou no pelo. Aí, nós secamos e nós vamos aplicar o passo 3. Você pode pingar no cotonete direto ou mesmo no pelo. Ele tem queratina hidrolisada para fazer a finalização. Neste caso, eu não estou pigmentando, mas você pode também pigmentar, né, utilizar um tom castanho escuro ou preto, enfim, depende do tom do que a cliente se identifique do cabelo dela. aqui já está hidratado, está finalizado e ele pode utilizar nesse jeito ou pode também voltar e arrumar do jeito que gosta. Tá aí, lógico que vai se fazer o design das sobrancelhas para deixá-la mais alinhada, mais arrumada, mas basicamente o Brow Lamination, a técnica é esta.